Olá, um ótimo dia para você que está aí nos acompanhando desde a hora do agro. Está começando a partir de agora a BMC Pre-Market comigo, Débora Oliveira, a participação dos nossos comentaristas, hoje Alex André, Hugo Almeida, Marco Prado também, Eduardo Boechak, daqui a pouquinho estou chegando por aqui, mas antes deixa eu dar um ótimo dia para todos vocês, terça-feira só começando 16 de maio, vamos lá para poder a gente repercutir um pouco sobre essas bolsas, mas bom dia para você, obrigada pelo like aí de quem já está na nossa programação, de quem já está inscrito aqui no nosso canal também, ajudando a gente a chegar cada vez mais perto dessa nossa meta, de 500 mil inscritos no nosso canal, conto com a ajuda e colaboração de vocês para tudo isso, claro, também conto com a interação de vocês aqui no chat, em dúvidas, perguntas, deixe por aqui que a gente está sempre de olho aqui no chat, para poder interagir com todos vocês, mas vamos lá falar sobre essas bolsas, começando a falar pela bolsa da China, China Continental, que fechou a terça-feira, fecharam a terça-feira em baixa, depois uma nova rodada de frustração com os dados da economia do país de abril, dessa vez a produção industrial que teve alta de 5,6% em relação a abril 2022 e as vendas do varejo, que por lá também tiveram alta de mais de 18%, só que acontece, gente, esses números, o problema é que esses números, apesar de parecerem expressivos, altas significativas, são resultados de uma base de comparação mais fraca e que mesmo assim ainda conseguiram ficar abaixo das projeções do Wall Street Journal. Em nota, a Capital Economics previu que a recuperação pós-pandemia da China vai se esgotar no segundo semestre, enquanto o cenário global é desafiador e pode impedir o aumento significativo das exportações chinesas. O resultado esvaziou a tentativa de recuperação do petróleo, que caía pouco, deixa eu até atualizar vocês como que a gente está com o petróleo agora, olha só o Brent, nesse momento está caindo 0,12 a 75,14 dólares o barril e o WTI está caindo 0,07 a 71 dólares o barril nesse momento, tá? Inclusive, a gente também teve o minério de ferro numa alta, uma alta não tão expressiva como a dos últimos dias, mas conseguindo permanecer em alta, os contratos futuros da Leão fechando em 1,12% na primeira sessão. Já os principais mercados de ações da Europa operam sem direção única ou com a variação, um cenário parecido com o pré-mercado de Nova York nesse momento, olha só, deixa eu atualizar vocês nos futuros por lá. O Dow Jones Futuro agora cai 0,26, Nasdaq Futuro está caindo agora 0,57, a CP500 Futuro cai 0,14. Na Europa agora a gente tem CAC na França no 0,00, FUTs no Reino Unido também tentando ficar no positivo 0,03, mais próximo ao 0,00, DAX na Alemanha 0,10 de alta, né? Isso porque os investidores ainda seguem digerindo esses dados fracos da produção industrial e também das vendas do varejo de abril da China. O PIB da zona do euro também confirmou a expectativa na segunda leitura e cresceu 0,1% no primeiro tri. Já o índice de expectativa econômica da Alemanha caiu pelo terceiro mês consecutivo e mais forte do que se previa. Para os analistas, o pessimismo reflete a recente crise nos bancos e as mais altas taxas de juros à vista. Na agenda do dia, os investidores devem permanecer atentos tanto à evolução das negociações nos Estados Unidos sobre o teto da dívida americana e também aos dados de vendas do varejo por lá que sai às 9h30 da manhã. Por lá ainda também terá a produção industrial, gente, 10h15, né? Que será divulgado lá no país, dados aí referente ao mês de abril. Na agenda aqui no Brasil, diante do escoamento recorde da produção agropecuária, a gente já viu, já tive o Alê aqui explicando muito bem para vocês aí tudo na primeira hora do agro, o volume de serviços em março deve ser divulgado logo mais às 9h, deve crescer 0,4% na mediana das pesquisas broadcast. As projeções vão de uma queda de 2,7% a uma expansão de 1,1%. E ainda aqui no Brasil, gente, deve repercutir a notícia do fim da política de paridade de importação para os preços do diesel e da gasolina que acaba de ser confirmado pela Petrobras. De acordo com o comunicado divulgado há pouco ao mercado, a precificação vai manter um patamar de preço que garanta a realização de investimentos. Com essa mudança, a Petrobras teria mais flexibilidade para praticar preços competitivos, segundo o comunicado que diz ainda que a estratégia comercial tem como premissa preços competitivos por polo de venda. De acordo com o documento, a estratégia está alinhada com a diretriz de formação de preços no mercado interno. Essa estratégia evita repasse para os preços internos de volatilidade internacional, pelo menos é o que explica a estatal. Os reajustes continuarão sendo feitos sem periodicidade definida. Essa estratégia usará referências de mercado como custo alternativo e valor marginal e substituirá, então, a política de preço de gasolina e diesel. A Petrobras aprovou essa nova estratégia comercial para definição de preços de combustíveis nesta segunda-feira, 15 de maio, sendo confirmada. Então, o mercado agora, pelo fato relevante, que foi divulgado agora há pouco, não tem nem meia hora que foi divulgado. Bom, queria dar, então, um bom dia para os nossos comentaristas, para a gente já começar a repercutir nessa questão desse fim da paridade de preço internacional. Bom dia, Marco. Bom dia, Eduardo Boechat. Guga Almeida, que também já está aqui comigo. Um ótimo dia para todos vocês, meninos. Confirmada, então, era uma pauta, aliás, de campanha do presidente Lula e vem agora culminar com essa confirmação, fim da paridade de preço internacional, que já vinha tanto sendo batido o martelo, cobrado aí também por esse executivo. Qual que é a tua análise em relação a esse anúncio da Petrobras, Marco? Como que você acredita que o mercado deve reagir a isso? Bom dia. Bom dia, Débora. Valeu, Guga. Bom dia para vocês e para quem está assistindo aqui o pré-marketing. Como você acabou de falar na frase final, era uma pauta de campanha do presidente Lula. Ele colocou o atual presidente da Petro. A manobra com o presidente, a gente está vendo claramente com o PT, é um movimento um pouco mais populista. Então, ele abaixa o preço do diesel, como caiu 23% esse ano, por exemplo. Ele agrada categorias como, por exemplo, caminhoneiros, também o transporte público. Então, esse preço de paridade, ele vem em um momento em que o petróleo cai mundo afora. E quando você coloca o preço competitivo por polo, então você tem essa possibilidade, porque você coloca isso, você vê pelo custo de exploração do petróleo, logística. Então, aparentemente, não afeta muito para a empresa como um todo. É claro que a cotação internacional, ela é importante principalmente para o diesel, já que o Brasil, ele importa 30% do diesel consumido. Então, a gente ainda importa uma boa parte do diesel, não da gasolina. Mas, num primeiro momento, eu acho que o impacto na empresa, ele só vai ser negativo a partir do momento que mexer com o dividendo do acionista, já que o governo é o dono da companhia. Eduardo Boechat, você acredita nessa funcionalidade dessa nova medida de preço divulgado pelo fim da paridade internacional? Você consegue já confiar nesse mecanismo? Qual foi a sua análise dessa nova estratégia confirmada pela companhia? Bom dia, pessoal. Bom dia, Guga. Pô, Guga, tem que fazer antes, desculpa de falar, tem que fazer um parênteses. O Guga acertou a alta da bolsa. A bolsa subiu o quê já? Uns 15 mil pontos, Guga? E eu vou te... A mínima ali? Está 13. É, quase isso. 13 mil pontos. Poxa, o Guga está se provando que não é só um rostinho bonito na televisão, que ele acerta as coisas também, né? Aliás, já tem até um comentário aqui no chat, hein? Olha lá. O Guga bruxo, o cara sabe tudo. O El Overland está por aqui dizendo isso, hein? O pessoal está atento, viu, seu Guga Almeida? O pessoal está atento. A gente vai já já falar sobre isso. Está o bichão, cara. É, e tem o arcabouço fiscal. Daqui a pouco a gente tem que falar sobre o arcabouço fiscal. Acho que tem chance dele ganhar um pouquinho mais. Tem um grupo paralelo, só pode. Alguém deve ter metido um suborno para me elogiar em hoje aqui ao vivo. Alguém deve estar pagando alguma coisa aí. Deve ter. Imagina! Sobre Petrobras, eu acho um desastre completo a perda da paridade. Eu acho que foi o que fez a companhia sair do buraco, que o PT deixou a companhia no buraco, na saída da Dilma do governo, a Petrobras quebrada, devendo, atolada em corrupção, devendo muito dinheiro, enfim, tudo aquilo que a gente já viveu, a paridade, foi uma das coisas que trouxe a Petrobras para o mercado novamente, que gerou resultado, fez a companhia voltar a ser competitiva, enfim. Eu acho que o governo se preparando, petróleo na mínima, dólar 4,90, ou seja, qualquer movimento para cima agora, a gente teria que ver aumento de preço de gasolina. Nós já temos aí a desculpa dada pelo governo para não subir preço de gasolina, não subir preço de combustível, caso o mercado piore, caso o dólar volta a subir, caso o petróleo respire um pouquinho aí, suba um pouco, já temos aí a desculpa do governo para não subir. Acho que é terrível, acho que é muito ruim, muito ruim mesmo, acho que é um desastre completo para a empresa, o fim da paridade, a gente vai ver isso ao longo do tempo. É, o negócio, e explicar lá para... Sabe o que eu fico pensando, Banchá, é explicar, né, tipo assim, olha, até esse governo era assim, agora nesse governo é assado, né, como que a gente explica isso para o investidor estrangeiro? Acho que esse é um dos grandes desafios agora, né, inclusive do mercado conseguir explicar isso lá para fora, né? Tem coisas que o governo consegue fazer sem o Congresso, né, então essa é uma das coisas que o governo consegue fazer sem o Congresso. Acho que para mim está muito claro, depois a gente vai falar sobre isso, mas para mim está muito claro que existem dois caras no Brasil, hoje que mandam no Brasil. Um é o Arthur Lira, né, nada que, né, se o Arthur Lira não concordar, nada é aprovado. E o outro é o Alexandre de Moraes, são os dois caras que mandam no Brasil hoje. O Lira está no papel secundário, o governo está no papel secundário, né, eles não têm nem a caneta. Em situações como essa, que é discricionário, né, ou seja, é uma atitude da própria empresa, uma empresa de capital aberto, temos que lembrar isso, né, tem acionista no mercado, essa é uma atitude, essa nova medida, ela fere diretamente o acionista minoritário, pode ser passível de reclamação em algum tribunal nos Estados Unidos, enfim, temos toda uma situação que pode decorrer dessa medida de hoje. Acho muito complicado isso aí que você falou, né, a regra do jogo no Brasil muda a cada seis meses, é complicado isso, do ponto de vista de negócio. Enfim, acho muito ruim, acho muito ruim e temos que conviver com isso durante os próximos quatro anos, a gente vai conviver bastante com isso. Guga Almeida, o fato é que você me falou, disse, está aí o Ibovespa para não deixar você mentir, oito altas seguidas. E vamos lá, né, parece que a gente, apesar da gente, até deixa eu abrir aqui, só para poder a gente passar para o pessoal como que fechou certinho, é para quem não acompanhou por um acaso ontem, a gente fechou com o Ibovespa aqui numa alta de 0,52, 109 mil e 29 pontos. Dá para poder alcançar esses 110 mil pontos? Aí, Guga Almeida, a gente vai continuar aí nesse otimismo? Ah, está mais perto do que hoje, né? Está mais perto do que longe, está mais perto do que longe. Mas lembra aquilo que a gente falava alguns dias atrás, né? Conforme o mercado fosse melhorando, a gente naturalmente teria que se obrigar a começar a olhar com um olhar positivo para o mercado, né? E isso começaria a fazer preço. Então, por exemplo, hoje todo mundo quer um olhar um pouco mais positivo, porque alguns estão se zerando, querem vender um preço mais alto, outros estão começando a perceber que, poxa, quando a gente olha para alguns setores da Bolsa, tem aí ações que estão subindo no ano mais de 30%, né? Então, se teve oportunidade no mercado, se tem oportunidade no mercado no momento, né? Claro que as notícias, elas não são as mais lindas do mundo, né? Pô, eu estou vendo que agora o tema do momento, né? Que tem, pelo menos, impactado as minhas redes sociais, pode ser que das outras pessoas sejam diferentes, né? Provavelmente é diferente. Cada um é impactado por aquilo que procura, né? Hoje tem aparecido muito para mim a narrativa do default americano. Pô, vai ter default americano ou vai ter default americano? Pô, isso seria um caos de mercado no curto prazo, né? Seria mais ou menos assim, poxa, o evento final para mudar de mão de quem é a superpotência, né? Estados Unidos passando bastão aí, ao meu ver, tá? Para a China. É uma opinião, um pedacinho da verdade, né? Longe de ser a verdade absoluta. É uma opinião, é uma percepção dentro de um determinado momento do mercado. Tá? Então, bom, eu estou enxergando assim que teríamos espaço, né? Temos espaço aqui para ir, quem sabe, até 112, 800, né? Eu acho que, pô, dentro desse novo sentimento, o mercado poderia continuar tendo um sinal positivo até chegar a esse patamar, esse patamar de preço, né? É uma região conturbada? É uma região difícil do mercado se manter? principalmente em função de toda essa atmosfera que nós estamos tendo, né? Política econômica mundial, política local, né? Se tem. Só que, poxa, que nem aquilo, né? Que a gente, daqui a pouco, tá vendo aí o Brasil já tendencioso a baixar juros, vai trazer fluxo, vai trazer narrativas, né? Então, eu tô, assim, com essa expectativa, cada vez mais fundido no gatilho, né? Por quê? Porque agora já tem performance, então cada vez mais atento, né? Pra, se por um acaso tiver que sair fora da sua posição, sair, mas confiando aí que tem espaço para ir para esse 112, né? Acho que para o 120, né? Pô, ainda tem muita água para rolar, né? Acho que para um segundo semestre aí, passando essa negatividade em relação aí, essa conversa em relação aos Estados Unidos e FOL e tudo mais, se conseguirmos passar por isso, aí eu acredito que tem espaço, sim, para a gente poder andar até o 120 e aí depois é outra conversa, né? Se tu for traçar o cenário como um todo, pô, tem cenário que pode jogar o mercado até 130 mil pontos, isso olhando para nível de preço, né? Mas ele tem que ter um contexto, né? Tu tem que ter um cenário que colabore para isso. Por hora, estou esperando ali o 112, até o 112 e 800, ali eu estou ainda otimista aqui para o nosso curto prazo. Perfeito, é isso aí. Mudando de assunto, gente, tenho certeza que esse tema Petrobras vai render muito hoje, mas tem um outro tema, né? Que deve chamar bastante atenção, que deve ser esse texto final do arcabouço fiscal que foi fechado ontem à noite, divulgado pelo relator. E eu vou resumir alguns pontos aqui para vocês, principalmente para quem está assistindo a gente, é importante o pessoal ficar atento. Olha só, esse acordo preservou, né? Um aumento real do salário mínimo e o pagamento do Bolsa Família, as duas principais exceções que foram negociadas por Lula. Mas o relatório do deputado Cajado, que dá entrevista às 9 horas da manhã, ou seja, daqui a pouquinho, prevê o acionamento de diferentes gatilhos constitucionais para o descumprimento da meta. Entre os gatilhos, no primeiro ano de descumprimento da meta, está confirmada a proibição de o governo criar cargos que impliquem aumento de despesa, alteração de estrutura de carreira, criação ou majoração de auxílios e criação de despesa obrigatória. Também ficará vetado, desde o primeiro ano, de descumprimento da meta, o reajuste de despesa obrigatória acima da inflação, com exceção ao salário mínimo, a ampliação de subsídios e subvenções e concessão ou ampliação de benefícios tributários. Se mesmo assim não houver cumprimento da meta, no segundo ano, o governo ficará proibido de realizar reajuste de despesas com servidores, admissão ou contratação de pessoal e realização de concursos públicos, exceto para reposições de vacina. Desculpa, reposições de vacância. O texto permite a suspensão parcial dos gatilhos, caso o governo decida medidas compensatórias para cobrir o furo da meta. Mas o relator não incluiu o crime de responsabilidade pelo descumprimento da meta, como defendia parte da oposição. Uma mudança importante foi a alteração do cálculo de correção dos limites de despesa, que volta a ser feito com base no IPCA de julho a junho. Em 2021, Bolsonaro estabeleceu mudança na regra para poder ampliar os limites de gastos. A correção seria feita a partir da variação acumulada do IPCA de 12 meses, em parte, a inflação verificada, que é a de janeiro a junho do ano, da elaboração do orçamento, e para os meses restantes, de junho a dezembro, que é a inflação estimada. O Acabouço prevê a exclusão dos recursos do piso de enfermagem e da capitalização de estabilidade e as receitas do governo. Foi definido o nível mínimo para as despesas discriminatórias como investimentos que não podem ser menores do que 75% do valor fixado na lei orçamentária. Na prática, essa medida impacta nos contingenciamentos do governo. A urgência da proposta deve ser votada já amanhã, permitindo que o projeto fure a fila de votação e possa ser colocado em apreciação diretamente no plenário, sem passar por comissões. A votação em plenário está prevista já para a semana que vem, Marco Prato. Como que você analisa esse novo texto? Melhor com ou pior sem? Olha, o Acabouço normal do geral é muito fraco, né? É uma medida aí que realmente vem só para tapar buraco. E é lógico, tem alguns pontos positivos, né? Você está defendendo ali, por exemplo, que pode ter reajuste do Bolsa Família e salário mínimo. Você consegue defender, por exemplo, as classes mais necessitadas. Isso é positivo para a população brasileira. Mas essas sanções ali, ela vai continuar deixando o governo, não vai ter um freio, sabe? Você não coloca tendo um freio no governo. Essa questão da responsabilidade no arcabouço do Executivo, ter uma responsabilidade ou tomar uma penalidade, caso passe a meta, o teto de gastos, não com a pena com sanções. Então, assim, esse arcabouço realmente, ele não é uma coisa que vem de fato para atender toda a sociedade, né? Ele está colocando algumas extremidades e está realmente ali dando poder ali um pouco para o governo e não colocando freio. Isso que é o perigoso aí. E ainda o mercado financeiro deve abraçar isso como positivo, porque, sabe aquele, o menos pior possível, né? Então, esse foi o documento, esse foi o texto menos pior. Então, o mercado deve abraçar e seguir caminho com esse texto mesmo do arcabouço. Eduardo Boechat. Eu gosto sempre de ler as entrelinhas do negócio ali, né? De ontem para hoje melhorou, né? Os últimos dois, três dias aí o arcabouço melhorou. Ele era ruim, a gente já sabia disso, mas ele melhorou nos últimos dois, três dias, no sentido de que foram criadas pelo menos algumas travas. Se der errado, o que acontece? Se der errado, a gente não vai, no primeiro ano, contratar ninguém. No segundo ano, eu não vou aumentar salário de ninguém, nem vou reorganizar carreiras, enfim. Não tem penalidade para o Executivo, para o Presidente da República, enfim, para quem está no governo. Ele está socializando a penalidade, né? Ele está... Fez uma socialização da multa ali, né? Se o governo errar, quem paga são os servidores públicos, que não vão ter aumento de salário e nem novas contratações. Então, acho que no final das contas, melhorou mais o arcabouço do que a gente vinha. Acho que o mercado vem reagindo bem, vem reagindo bem. O DI fechou bastante nos últimos dias aí. Acho que provavelmente teria tudo para fechar mais hoje, que de ontem para hoje melhorou mais um pouco ainda. Então, pressão do Lula... Então, o negócio das entrelinhas que eu acho interessante, né? O Lira pressionou, isso aí claramente é uma... Essa parte, essa melhorada final. É o Presidente da Câmara botando pontos. Ele provavelmente botou isso aí. O governo federal emparedado, que tem que aprovar... O Lula já mandou o PT, fala que não aceitará o PT fazer oposição ao arcabouço fiscal na Câmara e no Congresso Nacional. Ou seja, não aceita que o PT vá contra isso. Que tinha uma ala do PT que é frontalmente contra, né? Lidberg Farias, Glaze Hoffman, tem uma área do PT. A maior parte do PT, inclusive, eu acho, é frontalmente contra o arcabouço fiscal. Ele botou, né? Galera, todo mundo a favor, senão, quem não for a favor vai ter penalidade aqui, vai sair do governo, vou tirar cargo, vou fazer... Enfim. E o político gosta de cargo, gosta de estar no governo, né? Então, eu acho que o PT deve votar unido pelo arcabouço fiscal. O Lula deu a enquadrada geral e quem ganhou no final, mais uma vez, foi aquilo que eu falei antes, o homem que manda no Brasil hoje, chama Arthur Lira, um dos homens, né? É o cara que botou esse negócio para votar do jeito que ele quis. Melhorou bastante no final, acho que é uma notícia positiva. Perfeito, recadinho final rapidinho aqui, Eduardo Boechat, já vou me despedindo de você, já está aqui no seu horário. Claro que agradecendo sempre a companhia e parceria de todos vocês com a gente. Pô, galera, valeu, bom dia para todo mundo aí. Guga, continua acertando aí, não vai lá dos caras, não, você é o cara, tá? Continua com o prato, esse negócio vai subir. Depois a gente fala. Falou. Falou para mim, rapaz. Falou para mim, estopar, né? Ainda não é o momento, né, Guga? Ainda não é o momento. Então, vamos lá. Ainda não. Obrigada, Eduardo. Espero você aqui amanhã. Valeu, galera. Espero você por aqui amanhã. E, gente, Guga, na volta do intervalo, eu vou querer que a gente comece a falar um pouco sobre essa valorização do real frente ao dólar. Mas antes da gente ir para o intervalo, só um rápido comentário aqui, que já tem repercutindo na mídia, de que integrantes da equipe econômica viram com bons olhos as mudanças feitas no acaboço fiscal pelo deputado Cláudio Cajado. Prioridade do governo, o projeto deve ser votado na Câmara, como eu já falei, na semana que vem. Mas na avaliação de auxiliares do ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, é de que Cajado aperfeiçoou pontos do texto, dando credibilidade e robustez à regra. Além disso, eles avaliam que as alterações deixam a regra com caráter permanente, o que sempre foi um desejo da Fazenda. O time de Haddad, inclusive, diz que Cajado aperfeiçoou esses pontos, trouxe mais credibilidade e robustez ao arcabouço fiscal, o relatório final do arcabouço fiscal. É o que está aí sendo dito pelo time do ministro da Fazenda, Fernanda Haddad. Daqui a pouco a gente vai ter o Cajado, aliás, falando sobre esse relatório final do arcabouço fiscal. A gente continua por aqui, a gente só vai para um rápido intervalinho comercial, lembrando que no intervalo você pode deixar o like na nossa programação, compartilhar aí a nossa programação da BMC News. Permaneça com a gente, tem muito mais coisa para a gente falar aqui durante todo esse dia. Vamos ver como é que o mercado vai reagir a esse relatório final e essa notícia de fim da paridade de preço da Petrobras. A gente volta já já repercutindo tudo isso e muito mais. Não sai daí. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de meio trilhão em ativos em três frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. E.ON. Olá, investidor. Hoje o aplicativo Grana vai te ajudar a declarar BDRs no Imposto de Renda, de ações como o Tesla ou o Mercado Livre, ou os BDRs de ETFs, como o de Cannabis. Para declarar a posição em BDRs, é só entrar na aba Bens e Direitos e selecionar outras aplicações em investimentos. E discriminar o BDR. Mas caso o BDR tenha pago dividendos, como a Coca-Cola, que paga todo o trimestre, o investidor terá que lançar os valores no Carnê Leão Web, que reúne-se informações mês a mês. Após a inserção no Carnê Leão Web, acesse a aba Rendimentos Tributáveis Recebidos por Pessoas Físicas do Exterior, na declaração, e clique no item Outras Informações, onde pode fazer manualmente para cada BDR ou importar os dados do Carnê Leão. Com o aplicativo Grana, que acessa os dados direto da B3, a declaração de BDRs fica mais fácil. É só pegar os dados do relatório, copiar e colar nos itens indicados. Até a próxima e boa declaração! E as receitas do governo. Foi definido o nível mínimo para as despesas discriminatórias como investimentos que não podem ser menores do que 75% do valor fixado na lei orçamentária. Na prática, essa medida impacta nos contingenciamentos do governo. A urgência da proposta deve ser votada já amanhã, permitindo que o projeto fure a fila de votação e possa ser colocado em apreciação diretamente no plenário, sem passar por comissões. A votação em plenário está prevista já para a semana que vem, Marco Prato. Como que você analisa esse novo texto? Melhor com ou pior sem? Olha, o arcabouço normal do geral é muito fraco, né? É uma medida aí que realmente vem só para tapar buraco. E é lógico, tem alguns pontos positivos, né? Você está defendendo ali, por exemplo, que pode ter reajuste no Bolsa Família e salário mínimo. Você consegue defender, por exemplo, as classes mais necessitadas. Isso é positivo para a população brasileira. Mas essas sanções ali, ela vai continuar deixando o governo, não vai ter um freio, sabe? Você não coloca tendo um freio no governo. Essa questão da responsabilidade no arcabouço do Executivo, ter uma responsabilidade ou tomar uma penalidade, caso passe a meta, o teto de gastos, não com a pena com sanções. Então, assim, esse arcabouço realmente, ele não é uma coisa que vem de fato para atender toda a sociedade, né? Ele está colocando algumas extremidades e está realmente ali dando poder ali um pouco para o governo e não colocando freio. Isso que é o perigoso aí. E ainda o mercado financeiro deve abraçar isso como positivo, porque, sabe aquele, o menos pior possível, né? Então, esse foi o documento, esse foi o texto menos pior, então o mercado deve abraçar e seguir caminho com esse texto mesmo do arcabouço. Eduardo Boechat. Eu gosto sempre de ler as entrelinhas do negócio ali, né? De ontem para hoje melhorou, né? Os últimos dois, três dias aí o arcabouço melhorou. Ele era ruim, a gente já sabia disso, mas ele melhorou nos últimos dois, três dias, no sentido de que foram criadas pelo menos algumas travas. Se der errado, o que acontece? Se der errado, a gente não vai, no primeiro ano, contratar ninguém. No segundo ano, eu não vou aumentar salário de ninguém, nem vou reorganizar carreiras, enfim. Não tem penalidade para o Executivo, para o Presidente da República, enfim, para quem está no governo. Ele está socializando a penalidade, né? Ele está... Fez uma socialização da multa ali, né? Se o governo errar, quem paga são os servidores públicos, que não vão ter aumento de salário e nem novas contratações. Então, acho que no final das contas, melhorou mais o arcabouço do que a gente vinha. Acho que o mercado vem reagindo bem, o DI fechou bastante nos últimos dias aí. Acho que provavelmente teria tudo para fechar mais hoje, que de ontem para hoje melhorou mais um pouco ainda. Então, pressão do Lula, o negócio das entrelinhas que eu acho interessante, né? O Lida pressionou, isso aí claramente é uma... Essa parte, essa melhorada final é o Presidente da Câmara botando pontos, ele provavelmente botou isso aí. O governo federal emparedado, que tem que aprovar, o Lula já mandou o PT, não aceitará o PT fazer oposição ao arcabouço fiscal na Câmara, no Congresso Nacional, ou seja, não aceita que o PT vá contra isso, que tinha uma ala do PT que é frontalmente contra, Lidberg e Farias, Glaze Hoffman, tem uma área do PT, a maior parte do PT, inclusive, eu acho, é frontalmente contra o arcabouço fiscal. Ele botou, né? Galera, todo mundo a favor, senão, quem não for a favor vai ter penalidade aqui, vai sair do governo, eu vou tirar cargo, enfim, e político gosta de cargo, gosta de estar no governo, né? Então, eu acho que o PT deve votar unido pelo arcabouço fiscal, o Lula deu a enquadrada geral, e quem ganhou no final, mais uma vez, foi aquilo que eu falei antes, o homem que manda no Brasil hoje, chama Arthur Lira, um dos homens, né? É o cara que botou esse negócio para votar do jeito que ele quis. Melhorou bastante no final, acho que é uma notícia positiva. Perfeito, recadinho final rapidinho aqui, Eduardo Boechat, já vou me despedindo de você, já está aqui no seu horário, claro que agradecendo sempre a companhia e parceria de todos vocês com a gente. Pô, galera, valeu, bom dia para todo mundo aí, Guga, continua acertando aí, não vai lá dos caras não, você é o cara, tá? Continua com o prato, esse negócio vai subir. Depois a gente fala. Falou. Falou para mim vir, papai. Falou para mim estopar, né? Não estopa não, Guga. Ainda não é o momento, né, Guga? Ainda não é o momento. Então, vamos lá. Obrigada, Eduardo. Espero você aqui amanhã. Valeu, galera. Espero você por aqui amanhã. E, gente, Guga, na volta do intervalo, eu vou querer que a gente comece a falar um pouco sobre essa valorização do real frente ao dólar, mas antes da gente ir para o intervalo, só um rápido comentário aqui, que já tem repercutindo na mídia, de que integrantes da equipe econômica viram com bons olhos as mudanças feitas no arcabouço fiscal pelo deputado Cláudio Cajado, prioridade do governo, o projeto deve ser votado na Câmara, como eu já falei, na semana que vem, mas na avaliação de auxiliares do ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, é de que Cajado aperfeiçoou pontos do texto, dando credibilidade e robustez à regra. Além disso, eles avaliam que as alterações deixam a regra com caráter permanente, o que sempre foi um desejo da Fazenda. O time de Haddad, inclusive, diz que Cajado aperfeiçoou, que diz que aperfeiçoou esses pontos, trouxe mais credibilidade e robustez ao arcabouço fiscal, o relatório final do arcabouço fiscal, é o que está aí sendo dito pelo time do ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, daqui a pouco a gente vai ter o Cajado, aliás, falando sobre esse relatório final do arcabouço fiscal. A gente continua por aqui, a gente só vai para um rápido intervalinho comercial, lembrando que no intervalo você pode deixar o like na nossa programação, compartilhar aí a nossa programação da BMC News, permaneça com a gente, tem muito mais coisa para a gente falar aqui durante todo esse dia, vamos ver como é que o mercado vai reagir a esse relatório final e essa notícia de fim da paridade de preço da Petrobras, a gente volta já já repercutindo tudo isso e muito mais, não sai daí. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de meio trilhão em ativos em três frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. E.ON. Olá, investidor. Hoje o aplicativo Grana vai te ajudar a declarar BDRs no Imposto de Renda, de ações como o Tesla ou o Mercado Livre, ou os BDRs de ETFs, como o de Cannabis. Para declarar a posição em BDRs, é só entrar na aba Benda Direitos e selecionar Outras Aplicações e Investimentos, e discriminar o BDR. Mas caso o BDR tenha pago dividendos, como a Coca-Cola, que paga todo o trimestre, o investidor terá que lançar os valores no Carnê Leão Web, que reúne as informações mês a mês. Após a inserção no Carnê Leão Web, acesse a aba Rendimentos Tributáveis Recebidos por Pessoas Físicas do Exterior, na declaração, e clique no item Outras Informações, onde pode fazer manualmente para cada BDR ou importar os dados do Carnê Leão. Com o aplicativo Grana, que acessa os dados direto da B3, a declaração BDRs fica mais fácil. É só pegar os dados do relatório, copiar e colar nos itens indicados. Até a próxima e boa declaração! Legenda Adriana Zanotto Estamos de volta, o índice futuro já entrando em operação, o índice futuro de Bovespa entrando em operação de queda de 0,15 agora, 109.970 pontos, é o que a gente tem nesse momento para o índice futuro de Bovespa nos primeiros minutinhos de negociação. Enquanto isso, no dólar futuro, a tela não quer aqui, dólar futuro. Também temos uma leve queda agora, 0,05, nos primeiros minutos, a R$ 4,90, o que a gente tem no índice futuro. No índice à vista, a gente viu o dólar fechar abaixo de R$ 4,90. E eu quero trazer o senhor Guga Almeida, já para poder a gente trazer uma análise sobre esse dólar, viu, Guga? Guga Almeida, ficando aí abaixo dos R$ 4,80. A gente viu o Geraldo Alckmin dizer que R$ 5,00 era um preço competitivo. Deixa eu dar bom dia para o Alex, que também está chegando aqui na programação. Daqui a pouco o Alex vai falar com a gente sobre o resultado de Taurus, ele que já estava no call com o pessoal ainda há pouco, até agora há pouco. Guga Almeida, para o vice-presidente, essa casa de R$ 5,00 é competitiva. É um preço, é uma cotação competitiva para o mercado, para o mercado brasileiro, no caso, em termos de exportações. Você concorda com isso? Ou para você, esse patamar, como a gente está vendo, de R$ 4,90, R$ 4,80, quem sabe conseguimos chegar nesse R$ 4,80 do dólar? Qual que tem sido a tua análise para essa semana em relação ao câmbio? Pois é, eu acredito que o dólar tem mais espaço para ir para a região mesmo dos R$ 4,80. e ali pode ser que a gente veja o mercado reagir de fato e voltar para a região dos R$ 5,00. Se, de alguma forma, o mercado tiver uma grande mudança de expectativa, aí a gente vai ver o dólar indo para a região de R$ 4,60. E, obviamente, quando a gente tem uma distorção muito forte do câmbio, seja para cima ou seja para baixo, acaba impactando fortemente a nossa economia aqui no Brasil. Porque a gente depende, sim, muito da exportação. E com um dólar mais barato, um dólar mais barato, querendo ou não, vai impactar bastante no câmbio dos exportadores. E os contratos que sejam futuros, contratos longos, podem, sim, sofrer. E aí a gente vai ter um novo problema aí na economia para a gente poder falar bastante em relação sobre a questão da exportação. Então, a gente está vivendo um outro cenário. Olha que interessante. A gente está vivendo um cenário que a gente está se acostumando com o dólar. Começando a se acostumar, começando a aceitar o dólar aí na casa dos R$ 5,00. É interessante quando a gente olhar para o relatório Focus, as expectativas do dólar para o final deste ano, para a gente poder também olhar qual é a expectativa e qual é a realidade. E essa mudança nas expectativas, que me fazem com que o preço seja impactado no curto prazo. Então, estou olhando para essa região de R$ 4,80. Eu acho que antes de bater nesse patamar de preço, imaginar um movimento de alta, um movimento positivo para o dólar, acho um pouco difícil. Vai parecer que está capenga, está alta, que ainda faltaria alguma coisa, um movimento de baixa para o preço de fato fechar o seu ciclo de preço. E se por acaso bater lá, a gente vai ficar, obviamente, atento. Acho que vai ter aí um movimento de curto prazo, algum trade de curto prazo mais claro para se fazer. Mas antes de chegar lá, acho meio difícil. Acho que a gente está num... Assim, tudo pode. O preço pode subir 10, 15, 20 pontos para cima, 10, 20 pontos para baixo. Então, está muito difícil de... Na minha forma de tomar a decisão, está muito difícil de se posicionar em dólar. E eu acho que a surpresa... Vamos lá, a surpresa boa... Claro que o bom é relativo, mas uma surpresa boa seria a gente conseguir ver o dólar vir trabalhar aqui na região de R$4,60. Que é uma região... Olha que interessante, quando a gente olha para trás. É a região que a gente estava trabalhando lá em 2019. Afinal de 2019, nós estávamos exatamente trabalhando nessa região dos R$4,60. Então, interessante se a gente voltasse aqui para esse patamar de preço. E acredito que é onde a gente tem espaço para chegar. Perfeito. Vamos falar sobre Taurus, Alex André. Taurus que teve queda de 81,8% no lucro líquido do primeiro trimestre de 2023. Olhando os números, acho que isso deve espantar já de cara ali, principalmente os investidores, para quem está ali em Taurus. Mas isso pode ser explicado, então, pela sazonalidade, Alex? É preocupante esse resultado, esse primeiro tri? Você que estava em call aí com a companhia até há pouco, explica para a gente. Bom dia, Débora. Bom dia, Marco, Guga, a todo mundo que está assistindo, nos ouvindo. Em relação a Taurus, é isso mesmo. Acabei de sair de uma live, vim para cá direto, a live que nós fizemos na Laçaria Investe, eu, Sara Valho, Sérgio e o Salésio, não sei se for o ICO da companhia. E eles explicaram que essa queda dos resultados tem, em grande parte, a sazonalidade do começo do ano, primeiro trimestre, que são as férias. Então, ou seja, teve a parada, teve as férias que, basicamente, eles não tiveram estoque. Então, ou seja, como não criaram estoque, a gente observa esse movimento de queda de resultados. Claro que a produção se manteve ao mesmo trimestre do ano passado, mas se a gente consegue observar uma grande parte em relação ao custo, que muita gente criticou em relação ao custo. A despesa subiu, a despesa operacional subiu, enquanto nós vimos aí, bidar, receita, lucro caindo. Isso explica, sim, grande parte nesse sentido. Ou seja, teve uma desalavancagem operacional. Então, acho que esse é um ponto importante, já que não conseguiu diluir custo fixo, como nós vimos no último trimestre. Claro que acende um alerta, principalmente, para o mercado brasileiro. O Salésio, inclusive, trouxe essa mensagem que, semana que vem, teremos novidades em relação a toda essa legislação que vem sendo criada ao mercado de armas aqui no Brasil. Mas ele já deixou um alento, principalmente a 9mm, que é um calibre muito importante, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, não será proibido, que era sendo cogitado ali no começo do ano. E parece que não vai ser afetado. Acho que isso que a gente consegue observar, o mercado brasileiro caiu bastante, os Estados Unidos também teve uma retração, mas nada muito forte. E parece que o NICS, o índice de tensão de compras de armas nos Estados Unidos para esse ano de 2023, parece que vai tornar-se um patamar estável, um patamar crescente. Mas nada muito espetacular, como nós vimos ali no ano de 2021, que foi algo ali muito atípico, que foi ali durante a pandemia. Então acho que se fosse fazer um resumo, a companhia está num patamar, quando a gente olha de alavancagem de dívida elícita sobre EBITDA, uma alavancagem menor já vista em toda a história da Taurus, que abre aí diversos leques, caixinha de ferramentas para o CFO ou o Sérgio, para fazer a recompra de ações, as reservas para fazer as recompras, para fazer os dividendos, para um possível M&A, que eles estão observando não só o M&A em si só, mas o cenário macro, não adianta a empresa se alavancar, dados, juros muito altos, enfim, cenário Brasil, cenário Estados Unidos. Então estão estudando esse movimento. Índia, né? Um grande passo que foi feito, oficialmente agora eles são sócios, essa JV demorou para ser aprovada, no primeiro trimestre a gente já consegue observar esse movimento, essa chancela, e a partir de então a companhia tende aí a começar a colocar agora seus trâmites finais agora do segmento índia, tá? Então acho que tem muita novidade para acontecer, ou Débora, mas claro que esse resultado assusta os investidores, principalmente para quem não conhece, nós aqui da Sérgio Invest já esperávamos um resultado mais fraco comparado ao quarto trimestre, mas nada que abale os fundamentos. A empresa não perdeu o fundamento, muito pelo contrário, ela está com uma alavancagem baixíssima, uma alavancagem financeira baixíssima, ela continua sendo muito eficiente com essa troca de Parque Fabril, até mesmo com a captação, eles captaram o FINEP agora com custo baixíssimo de financiamento, então a companhia vem fazendo um trabalho, acho que o que foi de impacto foi esse novo governo, porque eles vendem para os distribuidores, a Taurus não vende para o lojista final, ele não vende diretamente para o clube de tiro, para a loja de armas, então ela vende para os distribuidores, e os distribuidores não compraram armas, então ficou aquele clima de insegurança jurídica muito grande agora com a troca de governo, então os distribuidores não compraram, eles estocaram, porque eles tocaram lá atrás, desde o ano passado, com a insegurança do que ia ser essa troca de governo, e o mercado dentro da fábrica, olhando de porta para dentro, a companhia também teve essas férias que todo ano eles fazem, no primeiro trimestre, isso impactou em relação à despesa operacional, Débora. Perfeito, o senhor Alexandre, é Google Almeida, a gente pode dar uma olhada no gráfico de Taurus aí, para a gente passar para o pessoal aí, o que você tem em relação a preço no gráfico aí, para a companhia? Vamos lá, vamos lá, então, Taurus, código TS, T-A-S-A, Tasa 4, vamos lá, dá para nós imaginarmos aqui, vou tirar o zoom aqui de Tasa, se nós olharmos, pessoal, para o passado aqui todo de Taurus, para mim, a gente começou o processo de correção ali em julho do ano passado, julho, desculpa, de 21, julho de 21, a gente começou todo um processo de correção, processo esse que eu imaginava que poderia chegar até 10 reais, 10 reais, por ali, acho que quando, quando a gente começou essa correção, poucos acreditavam que poderia ter esse tipo de queda, uma vez que se imaginava, se a gente for olhar aqui, Taurus negociou a 25 reais, imaginar que poderia chegar a 10, a gente estava falando aqui de uma queda de mais de 50%, então, obviamente que isso faz com que as pessoas reflitam e reflitam bastante, será que isso de fato pode vir a acontecer ou não? Para mim, o ciclo de correção já terminou, já tinha terminado, e agora a gente tem aqui um espaço para de fato melhorar, como o mercado todo já vem melhorando. Eu me arrisco a projetar aqui, se for olhar aqui para o nível de preço, eu me arrisco a projetar que essa melhora que nós vamos ter aqui em Taurus, para voltar ali para a região, pelo menos para 17,90, arredondando assim, R$18,00 e no segundo momento R$21,00. Então, olha que interessante, tem muito espaço para poder andar, tem muito espaço para poder andar. Então, eu me enxergo aqui que essa primeira melhora, voltamos aqui para a região de R$18,00, isso já está marcado já há algum tempo, assim, no sentido, o mercado já tinha deixado esse cenário traçado, já desde o período ali do início de março, dia 2 de março, quando o mercado fez essa correção, essa correção que foi aqui entre o período do dia 30 de janeiro até o dia 2 de março desse ano. Então, já estava projetado para onde o preço poderia voltar. Antes disso, ele sai ali da região de R$12,80, obviamente que muito da margem que se tinha já foi consumida, mas consigo enxergar aqui a possibilidade para chegar até a região de R$18,00. Obviamente que no curto prazo podemos ver aqui o mercado balançando, então, voltar ali, está R$16,20. Se tu fosse pensar, mas tem a simetria para ter R$18,00, R$16,20 para R$17,80, a gente está falando aqui de R$1,00, R$18,00, arredondar para R$18,00. A gente estaria falando aqui de R$1,80 para cima e para baixo a gente está falando aqui de R$1,40. Então, se tu for ver aqui, a simetria está quase que um para um. Então, tu não tem aqui uma grande vantagem, tem que ser muito mais técnico para colocar stops e tudo mais. O time de entrada já aconteceu. Então, quem está posicionado, quem se posicionou bem nessas regiões, quem sabe na região de R$12,00, R$13,00 ou até abaixo, pode pensar em reduzir a sua posição, diminuir um pouco da posição aqui na região de R$18,00, rebalancear a sua carteira, enfim, fazer com que a análise do mercado converse com toda a sua estratégia de investimento. Então, é isso que eu consigo chegar aqui para Taurus. Sobre Banco do Brasil, teve resultado também no colíquulo do recorrente de R$8,5 bilhões no primeiro tri, alta de 28,9%, se a gente for na comparação anual. Margem financeira somou mais de R$21 bilhões também, alta de 38% na comparação anual. O índice de Basileia ficou em 16,19% no primeiro tri, uma queda de 1,5 ponto percentual. O banco confirmou, inclusive, a distribuição de R$351 milhões em dividendos ou R$12,00 por ação, além também do pagamento de JCP complementar. Marco Prado, entra governo, sai governo, mas Banco do Brasil está ali, hein? Muda nada. É, o pessoal não está comprando... Com esse resultado de Taurus, Banco do Brasil, o pessoal não está comprando arma e está colocando dinheiro no banco, né? Pelo jeito aí. É, parece. Mas, Débora, você vê que Banco do Brasil aí mostra que, independente de quem é o sócio do papel, né? No caso, uma estatal, o governo, o setor, um bom setor, ele vai andar independente do que está acontecendo, né? O setor financeiro é um setor que tem realmente andado bem. A gente tem um comparativo de Petro, Banco do Brasil, mas Banco do Brasil aí mostrando que esse segmento, não só lá fora, como os próprios bancos brasileiros, tem se mostrado com um resultado bastante expressivo, positivo. Marco Prado, seu recado final, então, para os investidores nessa terça-feira? Ah, dia hoje, né? Brasília, total foco lá em Brasília, Arcabouço no radar. Vendas no varejo nos Estados Unidos, 9,6, mas acho que... Vem a abertura de Petro, acho que vai ser a cereja do mercado hoje. E acompanhar lá essa votação aí do Arcabouço que passe logo e a gente siga a vida o quanto antes, que não aguenta mais também. É isso aí. Obrigada, Marco. Amanhã espero você por aqui. Até amanhã, pessoal. Alex André, quero ouvir sua análise em relação a esse Banco do Brasil, dividendo aí anunciado. Além disso, ainda teve também Nubank, né? Não dá para poder descartar. Dá para poder só a gente falar rapidinho dos resultados do setor, Alex. É isso aí, Débora. Um dos melhores resultados do Banco do Brasil, né? A gente viu um ROI de 21%, né? Um ótimo retorno sobre capital. É quando a gente consegue, sobre o retorno do patrimônio, né? A gente consegue observar que a companhia realmente tem mostrado um nível de rentabilidade muito forte, né? Em todas as suas linhas. Acho que o Agro é um dos principais destaques, né? A companhia também conseguiu calibrar muito bem a sua carteira, a sua safra de crédito. Então, o Banco do Brasil dando uma aula para os grandes bancos, que a gente tem visto aí um grande desafio no caso de Bradesco e de Santander. E acho que continua sendo os favoritos aí, né, Débora? Itaú e Banco do Brasil, partes analistas e Banco do Brasil, não veio para brincadeira. Mas um resultado muito positivo. E como você falou, né? Umas empresas aí muito conhecidas como pagadoras de dividendos e vai continuar sendo por um ótimo, um bom tempo aí, sendo uma ótima pagadora de dividendos. Tem investidor hoje aí, sorrindo à toa, hein? Vai estar com o bolso pesado aí no final das contas. Alex André, seu recado final aqui para os investidores. Débora, basicamente o que o Marco acabou de falar, acho que todo mundo de olho no SR Caboço aí, a questão de política de preços, né, da Petrobras aí, né? Eu também estou muito ansioso para ver como que a Petro deva abrir aí no mercado. Eu estava de olho nas ADRs até, até dar uma briga para olhar. O pré-mercado americano, as ADRs da Petrobras estão subindo 0,94%. Olha que interessante. Vamos ver, será que veio melhor do que o esperado, né? Será que poderia desagradar e nos agradou tanto assim? Inclusive, eu estava vendo alguns comentários sobre isso, né? Eu não cheguei a parar para ver porque eu estava na live da Tauro e já vim para cá direto. Mas depois eu vou dar uma analisada também sobre esse aspecto. Mas eu estou muito curioso em relação a Petrobras e a gente sabe que o grande parte do otimismo acho que vem por parte do Acabouço, né, Débora? E isso pode trazer o Ibovespa para o nono dia seguido, correto? Ontem foi o oitavo, né? Exato. Então, caminhar provavelmente hoje mais um dia, nono dia seguido de alta aqui no Ibovespa, já beijando a casa dos 110 mil pontos, Débora. É isso aí. Obrigada, Alex. Até amanhã. Obrigada pela participação. Google Maiden, não dá para a gente deixar de encerrar sem mostrar aí o Banco do Brasil no gráfico. Trazer a tua análise aí, por favor, para o pessoal, né, um bom resultado. Vamos ver então se dá para entrar ainda nesse papel, não dá para entrar nesse papel. Qual que é a tua análise em relação ao Banco do Brasil? Longa, né, de longo prazo, mas quando a gente olha aqui para o curto prazo, o primeiro número que eu tinha assim na tela era a região de 43,80. A sequência, né, se de fato a gente for acelerar aqui, a gente tem um espaço para subir até a região de 48 reais. Isso estimula também o nosso índice Ibovespa, né? Quando a gente olha para o nosso mercado, para o momento do nosso mercado, e a gente tem aí uma expectativa de que possa subir, se a gente for ver, né, os bancos, eles têm, somando todos eles, eles têm um grande peso em cima do nosso índice, tá? Então, eles podem vir colaborar para continuar para a manutenção dessa alta do nosso índice, né? Já está quebrando todas as estatísticas, né? No dia seguinte de alta, até os mais otimistas estão sendo questionados em relação a, pô, se essa alta continua ou não continua, né, no curtíssimo prazo, obviamente, tá? Mas a gente já vem conversando, né, sobre os bancos há alguns dias, né? Na semana retrasada, eu acho que a gente falou aqui sobre Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e assim por diante, né? Então, eu consigo enxergar aqui uma continuidade, né, se iríamos para um novo patamar de preços, né, que seria a região de 48 reais para o Banco do Brasil, né, seguindo, continuando a sua tendência de alta, né? Itaú, né, diferentemente, tá tentando, né, o Banco do Brasil já está nas máximas históricas, né? Itaú seria, pô, espaço para ir para 28 e 80, né? E Bradesco, na contramão das expectativas, né, que, de fato, né, está bem amassado, mas é o que eu falei para vocês duas semanas atrás, é o que apresentava o melhor upside, né? Porque se a gente fosse para a região onde tinha mais espaço para andar do que os outros bancos no curtíssimo prazo, e de fato vem se mostrando, porque exatamente é esse momento, né, de quebras de expectativas, pô, reprojetar, né, as expectativas futuras e assim por diante. Então, o mercado, ele tem se movimentado de forma muito positiva aqui para o setor financeiro. Inclusive, também, as ações, como tu comentaste, aliás, né, do Bank, o Bank também teve aí um belo rali de alta também nesses últimos, nesses últimos dias aí, nessas últimas duas semanas. Obrigada pela sua parceria, compartilhe sua tela para a gente já despedir aqui, obrigada mesmo, te espero aqui amanhã, vamos ver então como é que vai reagir o mercado nessa terça-feira com essa Petrobras, né? Qual o seu recado final aí para os investidores, Luga? Bom, tem que ficar de olho em Brasília, mas falar para ficar de olho em Brasília é meio, né, chugendo molhado, né, porque todo mundo é repetitivo, tem que ficar de olho, sim, na questão de Brasília, principalmente porque o mercado já vem subindo já há oito dias, né, então também, se por um acaso tivermos um dia negativo, né, acaba que vai ter, como vai ter evento em Brasília, né, tem que tomar um pouquinho também de cuidado do quanto tu vai dar de impacto, né, do porquê que o mercado corrigiu junto com o Brasília, enfim, para não ter uma distorção em análise, na forma como se analisa, na forma como se observa o mercado como um todo, a gente já vem há alguns dias em alta, né, então tem bastante espaço para um certo ajuste, para uma certa correção, mas o que mais me chama atenção se a gente for olhar até mesmo o tom dos nossos, dos comentaristas, né, dos influenciadores, nas redes sociais, as pessoas, elas estão mudando, né, elas estão precisando se forçar para olhar de forma positiva para o mercado. Por quê? Porque o mercado, de certa forma, ele se manteve no período de queda, né, quando as coisas estavam mais tensas, então, semana passada quando a gente estava todo mundo ao vivo aí na terça-feira passada, o Boixá mexeu comigo, né, que eu tinha falado de, ah, o mercado, ele vem menos pior, né, vem ruim, mas não é tão ruim quanto se imaginava. Hoje eu vejo o Marco Prado repetir essas palavras também, né, que, pô, quando as coisas, elas estão um pouco menos dolorosas do que se esperava, já começam a ter uma sensação de que foram positivas. E esses são os sinais quando a gente, de fato, tem um mercado mega precificado já no fundo do poço e aí a gente começa a ver o mercado inverter a sua direção. Então, é isso que eu vinha falando já nas últimas semanas, nos últimos meses, né, que é o que eu estava esperando que pudesse vir a acontecer. Então, está acontecendo. Perfeito, Guga. Obrigada mesmo pela tua participação, te espero aqui amanhã, forte abraço pra você. Eu vou encerrando por aqui já com o pessoal, porque a gente já está em cima do horário, mas, gente, antes de encerrar, eu tenho um recadinho super importante aqui pra vocês. Olha, no dia 5 de junho, grandes players do mercado brasileiro vão se juntar no encontro de titãs. Veja como tirar resultados, investindo no mercado dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Japão e China, Singapur e Bélgica. Quer aprender tudo isso? Aprender a tratar aí dos grandes polos financeiros do mundo que possuem um cenário bem menos hostil aqui no Brasil. Tudo isso com acesso de uma plataforma tecnológica, então você não pode perder essa oportunidade que será ao vivo e totalmente gratuito nesse encontro de titãs. Então, acesse aí o QR Code ou o link que está no nosso chat já por aqui. Garanta sua vaga porque é gratuito, então é uma grande oportunidade de você aprender a como rentabilizar no mercado lá fora e que traz, às vezes, muito menos instabilidade do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Enquanto isso, de olho aqui, Ibovespa Futuro, 0,16, mas o Ibovespa Futuro já chegou a bater os 110 mil pontos. Será que a gente bate os 110 mil pontos no índice do Ibovespa? Vamos esperar a negociação, a abertura do mercado. Eu volto às 10 horas da manhã trazendo isso em tempo real para vocês. Está chegando agora aí Paula Moraes com o Felipe Nascimento no BMC News. Eu vou me despedindo por aqui. Daqui a pouco eu estou de volta. Você deixa o like aqui na nossa programação, se inscreva no nosso canal e garanta que vai estar aqui ao vivo com a gente diariamente. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada pela companhia de vocês, como sempre. Até mais.